Faz tanto tempo que eu não gravo o HBDTV que eu não sei mais nem como é que começa Eu tô ficando careca, velho Olha isso aí, olha lá Que merda Senhoras e senhores, está começando o HBDTV! E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Snobri, este aqui é o meu escritório E você tá assistindo a mais um HBDTV Que não acabou Eu vou dar um chute aqui De repente você odeia o seu emprego Você odeia o seu trabalho, você odeia os caras com quem você trabalha Você odeia o seu chefe Você tem raiva até do café que te servem lá na repartição Se você se encaixa nessa descrição aí Eu tenho certeza absoluta que você já fantasiou alguns cenários absurdos De como pedir demissão Tipo ir na sala do chefe, cagar na mesa, medir na foto da mulher do cara Esse tipo de coisa Só que nem todo mundo trabalha nesse ambiente corporativo De cubículos, de mesa, da sala, do chefe, esse tipo de coisa Como é então que você se demite de forma espetacular? Como é que você manda mensagem pro chefe, pra todo mundo que estiver vendo Que você tá cagando e andando pra porra desse emprego E quão mais rápido te demitirem melhor Desse jeito Esse vídeo é um pouco antigo, mas eu só achei ele essa semana Então foda-se E ele é um belo exemplo de porque você sempre deve empacotar direitinho Seus pertences Quando você vai pegar um voo Aparentemente esse maluco tava muito revoltado por qualquer coisa E ele decidiu se vingar nos pacotes da galera que tá viajando E tipo, tem janelas na porra do avião Então é como se ele estivesse falando pra você diretamente Tá vendo sua caixa aqui? O seu PS4 que você acabou de ganhar Tá vendo aqui? Foda-se o seu PS4 Foda-se Tá latindo isso aqui Isso aqui foi o cachorrinho que a sua volta deu de Natal Foda-se o seu cachorro Ele joga com um desdém tão grande Que assim, ele tá jogando na direção da rampa Mas você percebe pelo jeito que ele tá fazendo a parada Que ele tá esperando isso de que o negócio não pare na rampa Eu acho que eu nunca fiz na vida inteira nada com tanto desprezo Quanto esse cara tá exibindo, jogando essas caixas Na rampa do negócio lá do avião Em um determinado momento chega outro maluco lá E impõe ordem na putaria E aí o maluco para com a sua bagunça E começa a colocar as caixinhas direitinho na rampa Só que a essa altura do campeonato Suas coisas tão tudo quebradas já Então não adianta mais nada Moldura com as fotos do casamento A formatura Seu Macbook novo Fudeu tudo E se lembra aquela vez que você tava na aula de português Na escola E de repente estoura uma briga no meio da sala Você não lembra disso não? Mas esses moleques aí vão se lembrar pra sempre Se liga aí, como quase todo vídeo de briga no YouTube Esse aqui começa já pelo meio do caminho A gente não entende o contexto Não sabe quem é que tá com a razão Quem começou Quem provocou Quem já tomou um soco na cara Não dá pra saber o que rolou até esse momento O que a gente sabe é que são dois garotos de idade escolar Deve ter assim os seus 10 anos de idade Estão no meio de uma sala de aula E tá rolando aula E os moleques tão se arregaçando ali mesmo, maluco Você nota ali pela cenografia da parada Tem um chinelo Tem uma sandália Alguém pelo jeito já tentou Você nota ali pela cenografia da parada Tem um Você nota ali pela cenografia da parada Tem uma sandália Tem um cabo de vaso Você nota ali pela cenografia da parada Tem um Ô caralho Você nota ali pela cenografia do negócio Que tem uma sandália Tem um cabo Você nota ali pela cenografia do local Que tem uma sandália Tem uma vassoura Alguém aparentemente já tentou apartar a briga Como quem separa briga de cachorro Aí do nada tu percebe que a professora tá lá, velho Tá presenciando a parada toda E não tá fazendo porra nenhuma E o pior Ela continua tentando dar aula de boa, velho Essa foi a parada que Nossa senhora A velha lá dando sua aula de conjugação de verbo E os malucos se dando porrada na cara, velho Que falta de moral é essa, nossa senhora Pelo menos isso rolou no Brasil Então não vai rolar tipo um fuzilamento geral no dia seguinte Quando o moleque que apanhou Encontra as armas do pai E volta pra escola Determinado a encher todo mundo de bala Mas isso é tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Se você curtiu esse vídeo Clica lá no joinha Não te custa nada E ajuda o canal pra caralho Se inscreve Adiciona os favoritos Blá 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 Pra você que tá perguntando aí mentalmente Pra ninguém Porque você é louco Cadê o que diabo é isso? O que diabo é isso vai voltar Quando eu não tiver tão atarefado Entre trabalho Porque você sabe que eu trabalho Entre aspas de verdade Fora da internet E o meu curso Porque eu estudo também Eu não sou vagabundo porra Vagabundo Vagabundo E é isso aí Eu vou ficando por aqui Tem vídeo aqui quase todo dia E eu te vejo na próxima E aí pessoal Obrigado por assistir o meu vídeo Se você gostou desse De repente você vai gostar Desses outros dois vídeos Que eu tô mostrando aí na sua tela Não esqueça de se inscrever E deixa um joinha aí Por favor E até a próxima